e movendo espira o sai um e em que cão grau de tchu 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 nós tem um a fates tchu 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 pat chiu tchu 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 fala galera todos o meu amado aqui quem fala mais um vídeo a vocês e hoje como o segundo vídeo na verdade eu estou gravando mesmo dia foda-se o cara tenta postar um pouco de vídeos a mãe e essa caceta aí então nessa bagaça Tão jogando DM Porque simplesmente Já foi um tempo Quando já o PV O cara da internet Mentira Doi Dia Não fala E valece Então quando a galera Do Facebook Vão seguindo no Facebook Vai na descrição Vai ter o link No meu Facebook Você pode estar Seguindo meu perfil Entrando no grupo Onde é de chuvas E curtindo minha page Você vai estar aumentando Semelhamente Sua chance de estar aqui Na GMP do Xerecão Vamos dar gosto Essa bagagem Tá faltando Porque o rato Tomei um DC Tá ligado Eu tomei um DC Ah, tamo contando Também com o Carter Não é não Fala alguma coisa Não é não Eu tomei um DC Porque simplesmente Sei lá O Drive Tentou instalar de novo Então é melhor Instalar de novo Fazer o que É vida Full drops Vou pegar aquele primeiro kill Primeiro kill Nossa, eu cuspi minha tela É, perdemos o primeiro kill Só aceito que Nossa Full drops o carro Tá ali Ah, velho Qual foi? Ai, ai Opa, ai Opa, desiano Desiano Opa Pera aí Tem um Ai Nossa Full drops Eu deixei granada Véi Ah, velho Tomei seu Torre de chuves Ó, velho Tem um cara A mim Full drops Ali, velho Alguém me ajuda aí Pelo amor de Deus Ou do satã Se vocês preferirem Tanto faz Vambora Opa, fião Opa Parece que o cara Do MP7 se fodeu Não é mesmo Opa, torre de chuves Ah, xareco Você só joga Besteixo Claro 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 Parceiro Você já viu Você ficar bom Numa porra Que você não joga Caralho Eu jogo o mistério Red Rock Prazer Seu xareco Opa, fião Aí a galera fica Meu Deus do céu Xareco é um mito Xareco é um deus Claro Só joga essa desgraça Aí quando eu gravo Fazer o que? Eu mito Na verdade não, né Quando eu gravo Eu não mito Quando eu Eita porra Quando eu não tô gravando Eu faço frag de 70 De 80 Mas Eu já aceitei Com um bom youtuber Eu já aceitei esse fato Tá mentindo Não, mas é a verdade Só vejo tu negativo Aí eu gravo 10 vezes Pra sair positivo Desgraçado É, só pode É como sair positivo Morri Opa, fião Ele veio um pelo menos Com 3 de vida Só aceita Não precisava falar, né Próximamente já não chamo o card Porque ele tá full trompson Escaldando os esquemas Full trompson Os esquemas da McDonald's Ó o major Ó os majorzinhos Ó os majorzinhos Ó, ó, ó Ele nasce E fica olhando pro lado O que é que eu faço? No meio de torno de choves Opa, fião É um ceguinho Ó o licinho agindo Eita, porra Full trompson Ai, meu Deus Tem granada Eu esqueci desse pequeno detalhe Carta, mas Tá valendo É o card negativo lá Ó 7 barra 3 Full trompson Só joga com o cone Opa, fião Opa, tem alguém me chamando aqui Eu não sei, Daniel Simplesmente Meu irmão Está perguntando Se é alguma coisa Que eu não estou prestando atenção No que a gente está falando Simplesmente isso Mas vocês estão compreendendo Que a gente está Full trompson As gravações do xereco Ah, xereco Falando com as filhas de sono Certeza Ah, xereco Mas você Está gravando Quando tem muita gente Em sua casa É, sempre tem alguém Na minha casa, né É incrível Opa, fião Corre, corre, malu Corre, malu Queita, porra Azedou 47 de vida 10 de vida Caralho, véi Que tal o pessoal Que está jogando na minha sala Pelo amor de Deus Pararem de jogar granadas Eu agradeço Mas tipo Quando você Quando você não está Quando você não está gravando Não tem ninguém Quando você vai gravar Aparece Moisés e a tropa Debril Não, isso daí É full realista Opa, fião Prefare, nunca critiquei Ou o cara do MP7 Moisés e a tropa Debril Trompson Aparece a arca De Noé Trompson Na sua casa O Egito todo É o que? Bora Partiu essa bagagem Estão assistindo muito Como é o nome? Os 10 mandamentos Trompson Os 10 Trompson Os 10 mandamentos Trompson Foi mal Com Deus não se brinca Vamos embora Daqui a pouco eu estou no inferno Daqui a pouco eu estou no inferno Não sei Vamos embora, maluco Qualquer coisa foi o Carter Que começou Você já está ligado Na pala No crime Esse negro Me induzindo ao pecado Está desgraça Vamos embora 17 para a 8 O Carter está doidinho Para me passar ali Mas não vai conseguir Porque ele é Trompson E eu sou full skill Os caras quando é full skill Olha 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 Está vendo Olha Olha Três caras passando ali Granada veio Mas Eu acertei Eu acho que tem alguém aqui Na minha gravação Passando inesperadamente Mas está valendo Opa Opa Caralho O pessoal está full trompson Nossa granada está toalando Caralho Estou há 20 minutos aqui Não mato ninguém Estou triste Morri Ah velho Ah que granada de filha da Foi você que deixou a granada Na sala A sala é sua Que merda Sabia não Sabia não Ah porra Tem ligo de tudo que é canto Essas desgraças Brota do inferno Ré de chuva Bistão homem Pelo menos um Lerrei Opa Ah não véi Quem é esse daqui Que está do meu lado Opa Eu acho que foi você Bicho nojento Papou minha kill Eu vou matar os dois Aí eu peitei Azedou para mim Que desgraça Se fosse eu vou matar Toma a minha red chuva Ah velho Que droga Não Putrompson Nossa Sai daí que está granada Mais de 50 cara Ah velho Que droga 21 barra 10 Ainda apetei Um Vai te tomar Nem meu cu Toma nem meu cu Que porra Então essa foi mais A gameplay Espero que vocês tenham gostado Foi a gameplay rápida Porque eu quero gravar Um bocado de vídeo ainda hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do like Quem não gostou do like Comenta aí Você que é inscrito Valeu Você que não é inscrito Se inscreve Vai estar aí na descrição No canal do Kata Que aparentemente está voltando Nessa porra Então salve para o Nub delastré Eu acho que ele tem Alguma referência Para ele botar esse nome Mas eu não estou Conseguindo me lembrar Salve para o Ramizes VQV Para o Rod Para o Leonzinho Para o Igor Para o MajorJuan420 Para o Velho Bob Gamer Para o Bruno Para o Duda Para o Magrinho Para o Matheus Para o Mads Para o Shea Para o Wellington Valeu Fiquem com Deus E até Até a próxima Fui Ainda bem que eu até De liguei aqui O Kato falou agora E vocês iam Iam Full Trump sair Mas deixa quieto